O serviço emergencial recebeu uma denúncia de uma motocicleta que seria produto de roubo e furto no município de Tangará da Serra na manhã desta quarta-feira. E a mesma encontrava-se no pátio de um hotel na avenida perimetral das Samambaias, aqui em Nova Mutum. De imediato, os policiais deslocaram até o local para averiguar a situação. A equipe de serviço recebeu informações que um veículo, possivelmente produto de roubo e furto de outra cidade, mais precisamente na cidade de Tangará da Serra, estaria circulando na cidade de Nova Mutum. As informações mais precisamente dariam que o condutor dessa motocicleta estaria hospedado em um hotel na perimetral da Samambaias. De posse das informações, a guarnição diligenciou nos pátios dos hotéis, onde logramam o êxito em encontrar a referida motocicleta estacionada em um dos hotéis da cidade. Com a autorização do proprietário, a gente adentrou o estabelecimento, foi feita a checagem, confirmado que o produto de fato se tratava de um produto ilícito. Desta forma, a gente fez uma varredura nas dependências do hotel, onde, com a ajuda do proprietário e autorização dele, podemos constatar o quarto onde esse suspeito encontrava-se hospedado. De imediato, a gente bateu na porta, ele abriu e já com as palavras falou, perdeu, perdeu, que ele tinha perdido, e foi indagado ele a respeito da motocicleta, ele falou, confirmou o furto na cidade de Tangará da Serra. Desta feita, encaminhamos ele para a delegacia especializada de roubos e furto da cidade de Nova Mutum, onde serão tomadas providências cabíveis. Segundo informações, o homem de 38 anos possui várias passagens policiais. Ele já possui várias passagens pela polícia, foi checado ele no sistema, consta como passagem de roubo, passagem de furto, passagem por estelionato e algumas outras que serão averiguadas mais profundamente.